Fala aí galera, bem-vindo aqui a gente fala, aqui com você de Alcones Games. Estamos aqui para continuar nossa série de Pokémon. Faz tempo que eu não faço mais um episódio de Pokémon X. Faz tempo. Vamos falar aqui com o pessoal, né? Ok. Sim, eu estou aqui. Não, eu ganhei um Baron. Ou sei lá o nome dessa coisa. Ok, né? Essa é a líder de ginásio de tipo inseto. Que... não sei se foi o último vídeo. Agora para cá, olha nas portas. Calma. Vamos dar aquela checada, né? Eu nem sei se eu... Quem é tu? Qual? Vai me dar uma... Uma mega evolução aí. Claro que seria uma batalha, né? Beleza. Uma Charmeleon. Hum... O que eu vou falar nesse Pokémon, mano? Que Pokémon é esse? Beleza. Somente um Ember, para ficar esperto. Tá, Charmeleon. Tá, Charmeleon. Por que você foi nesse golpe? Tá, Dragon Age. Acertou, levamos, né? Tá batando foi fácil. Também o Charmeleon tá no 21 com... Não ia ser fácil, né? Pode evoluir, não? Quem é tu? Tem que atravessar a cadeira, né? Não, não. 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 Acho que eu nem ouvi falar nesse Pokémon se brincar. Então, vamos, né? É Dragon Age. O melhor golpe que tem aqui é Dragon Age, né? Fazer o quê? Um dos me... Um dos melhores. Ou se não, o melhor. Que o meu Charmeleon tem até agora. Eu achei que é muito bom. 3 mil vai ser o último. Ok. Sai daqui nesse quarto, vai ter o quê? Contra os treinadores. Acho que tem um moleque. Pessoal. Pô, mulher. Não foge de mim, não. Não foge de mim. Não foge. Legal. Fiz uma guerra. Pra lutar contra uma... Mulher. Trinta anos. Ah, sim. Esse bichinho aí, se eu não me engano, é... Senhor? Eu não lembro. Acho que ele é da terceira geração, por aí. O Brago usou... Cumentou a defesa, deve ser endurecimento, ou então vou usar Ember. Pronto. Essa batalha foi meio que fácil, né? Um dragão rei de Ember. Beleza. Para os meus pokémons eu ainda vou enriquecendo ainda. Sim é bom demais. Ah, sim. Tá quieto. Eu não sei, mas nem vou conversar. Hum, tô no castelo. Nem sei. O que é isso? Bem, será que é de nós? Ah, eu vou cair aqui. Hum... Já sei que eu não vou ali. Depois eu vou. Depois, 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 depois. Bem, depois. Como é? Eu voltei. Eu voltei. Então eu me coloquei por lá, né? Vou entrar aqui e se brincar e batalhar, né? Não. Vou fazer o que aqui, menina? Não tenho que lutar com todo mundo. Não. Armelion. Acho que eu já fiz que diga. Não, não, não. Pausei. Um golpe aí meio de usar Ember. Se eu não gostaria, tipo, planta. Então, Ember seria... Prefeitivo. Charmelion evolui rápido. Se brincar. Acho que eu já fiz tudo aqui. Vou dar o fora daqui. Vamos lá. Como não sei qual. No dia de feira. Está aqui. Como uma parda no céu. Se mais não achar ele. Quero não. Para onde é, pelo amor de Deus? Continua vendo esse caçal. Eu já fui ali, já fui ali. Dá mais uma chance para esse caçal. Batalhar com todo mundo. Você. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Todo mundo é um Pokémon. Não tem sentido. Esse Pokémon aí, né? Fulano. Se expõe aqui. Ae! Charmeleon está no level 22. Acabou 33. Três. Três já evolui. Que é bom. Posso ter um Charlotte X. O que é isso? Aqui é essa sala. Hum. Hum. Ah, entendi. É tu? É tu? Hum. Só me dá uma insígnia. Só me dá uma insígnia. Dá para lá? Um, por favor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau. Quintos pontos. E duas. Tem um quântico. Dois, né? Quinto. 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 Um! Hum. Valeu. Não é pra eu ir? Não é pra eu ir? Acho que é pra eu ir. Dá um item pra mim. Acho que é pra eu ir. Mas eu não tinha um item. O que tem por aqui? Olha! Olha! Esse pouquinho de água. Se não me engano é de segunda geração. E esse leãozinho. Terceira. Uma coisa assim. Tá. Eu vim daqui por causa. O que aconteceu? Eu tô na rota 6. Isso é bom? Não sei. Acho que eu já passei por aqui. Ó. 6 e 7. Eu acho, né? Sempre perto. Uma coisa. Acho que é aqui. Que flauta. Precisa dessa flauta. Quem já zerou o FireRed vai saber. Que acordou um Snorlax. Erro isso. Hum. Quero falar algumas coisas, hein? É. Não é daqui não. É. A gente precisa de alguma coisa. Acho que é permissão. Alguma coisa assim. Pegar. A flauta. A gente precisa dessa flauta. Porque eu lembro que tinha um Snorlax. Não lembro onde. Só sei que tinha. Mas tudo bem. Agora já tem Snorlax. Eu ainda continuo achando que é aqui. Vamos ver isto. Sim. Sim, sim. Tem muito dano para conseguir. Só ir para entrar, né? Tá. Deixa eu pegar isto. Hum. Ok. Dei 500 por 2, né? Tu. Eu já falei com tu, né? Não. Eu não falei com tu. Parece com o Alfred por baixo. 4. É bom. É meio que o Pig. É meio que o Pig. Dessa geração. Dragão do rei de força, hein? Nossa senhora. Olha lá. Olha lá. Parece que sou eu de novo. Nossa senhora. Tem fazenda de novo. Ok. O Pig. Ele completa tudo que você falou. Acho que eu tenho que ir. Hum. Ó. O que é que eu vou. Proceder. Vem lá. Não. 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 Ela que sumiu. Vai ver. Meu Deus. Eu sei que eu cheguei. Ui. Tchiii Tem que funcionar Acho que eu tenho que falar com ela Peraí Acho que ela estou realmente a falar com ela Tcham é melhor que uma ação mais uma vez Não era pra dar esse golpe Esse golpe é de tipo... normal O golpe de tipo... Papoador O fogo, ele é bom Tem que ser inseto Também contra o Scyther Toma uma vez quatro chan Tem que ser inseto Tem que ser inseto Como é que você ganha essa? 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 Com isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Depois a gente continua Fui